Olá, seja muito bem-vindo ao último vídeo com os concorrentes do Prêmio Puskas do canal O Pior Gamer do Mundo. Afinal, sai dia 25 com todos os gols que foram mais votados por vocês aí nos comentários. Então não esqueça de deixar o seu voto aí, dar like no comentário correspondente ao número do gol que você quer, pessoal. E seguinte, aquele grupo lá, Prêmio Puskas do YouTube, vai funcionar para uma próxima série que eu vou fazer de top gols de vocês, galera. Só que vai ser só com gols online. Eu vou falar mais a respeito dessa série aí em um vídeo, então fiquem ligados, beleza? Então vamos lá para os gols de hoje. E o gol de número 6 ficou com o João Vítor Vieira. A imagem tá meio ruim, mas veja o que ele fez, pessoal. Ele deu um pepelzinho e completou de primeira. Parabéns aí, João Vítor, por esse golaço aí, cara. O número 5 ficou com o Sérgio Nascimento, que cruzou na área e completou de vôlei. Um belo gol também, Sérgio Nascimento. O número 4 fica com o Juan R. Carneiro, que fez essa jogada aí, ó. Dominou a bola, soltou o pé de perna esquerda, cara. Botou no ângulo do goleiro, fez esse gol de Paulistão. Que golaço, hein, Juan Carneiro. Belo gol de verdade. O número 3 ficou com o grande Gustavo Ribeiro, que soltou o pé do meio da rua online. É online essa partida, galera. E acertou esse golaço incrível. O número 2 ficou com o Calda Silva, pessoal. Isso mesmo é Calda Silva. Acertou esse vôleio fantástico aí de fora da área. Colocou no fundo do gol. Veja por outro ângulo. Que golaço. Parabéns, Calda Silva, aí por esse grande gol. Acho que é o Gabigol ali, acertando o cantinho do goleiro. Belo gol. O número 1 ficou com o Lucas Abreu. Olha só. Ah, isso aí foi só pela ousadia. Veja só. A bola bem, ele falou. Quer saber? Vou mandar de letra. Ele deu um tapinho esperto com o Rakitic, com o Iniesta. Muito inteligente aí o lance do Lucas Abreu ali. Veja que o goleiro não esperava esse lance. O Iniesta foi lá, tocou por baixo das canetas dele. Beleza? É isso aí. Não esqueça de deixar o seu voto. Porque foi demais aí os concorrentes prêmios Puskas. Dia 25 sai a final com todos os concorrentes que ganharam as votações aí nos comentários do YouTube. E aí sim vai ser o vídeo mais importante. E vamos lá então deixar o seu voto. Até a próxima. Deixa o seu like no vídeo se gostou. Até aquele abraço. Falou e tchau.